Olá galera, estou aqui dentro desse brinquedinho, o Corvette Stingray, mas nós não vamos falar dele hoje, tá? Nós vamos falar de uma coisa bem melhor, nós vamos falar da 488 GTB com kit 9T, que é isso aí, uma Ferrari 488. E eu vou mostrar para vocês como a gente consegue trazer esse brinquedo para o Brasil com uma economia de até meio milhão de reais, ok? Isso aí, meio milhão. E aí, eu vou falar para vocês, eu sou o Daniel, sou da Direct Imports, Daniel Valério, sou responsável pelas operações aqui, já temos 258 importações de sucesso nos últimos 5 anos. É isso aí, vem falar comigo, com a minha equipe, que estaremos prontos para atender, mas enquanto isso eu vou mostrar um vídeo para vocês bem bacana, vocês vão conhecer essa 488 GTB com kit 9T, ok? Não saia daí! Não saia daí, 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 não saia Vamos lá. Eu vou falar um pouco do Kit NoviTec. O Kit NoviTec tem três estágios, o 1, o 2 e o 3, tá? Vamos lá. Primeiro ele começa com uma reprogramação eletrônica, que ele dá um upgrade de até 100 cavalos, ok? Depois você tem até a válvula de escapamento, alteração de barulho, você quer com barulho ou sem barulho, você está no movimento ou não está, ok? Nós temos também o Lift System, que ele dá uma alteração de até 40mm na frente do carro, que você vai sair do seu prédio, algum buraco, você queira erguer seu carro, ok? Aparência externa desse carro. Aparência externa você tem todo ele em carbono, as sais laterais, o bico, o spoiler, o orofólio traseiro, isso dá uma diferença muito bacana no carro e é o Kit NoviTec especial, um dos kits mais famosos do mundo, você já sabe. Você também tem máscara negra nos faróis, lanterna traseira nos piscas e tudo mais. Nós temos roda, é um kit de roda que é o NHP4, nós temos assim a ponteira dos escapes fosco, ele fica muito bacana. No vídeo você já acompanhou um pouco essa amarela que nós demonstramos aí, mas nós já estamos com o pacote certo, com várias cores aí para ser importada, tá? Vamos lá, acho que preço não é nem a hora de a gente falar, vou te dar dois exemplos, você vai ter uma economia importando esse carro conosco, praticamente três anos de IPVA pago e manutenções, você vai ter dois anos intacto com o seu investimento praticando a depreciação desse carro, então por que não importar? E garantia de um ano, a Direct te dá garantia de um ano, primeira revisão grátis, você vai estar apoiado por a melhor especializada da área de Ferrari, uma oficina independente que está pronta para atender, sobre nossa consulta, sobre nossa supervisão. Então isso aí é o melhor que tem no mercado de uma importação independente. Então eu já quero passar para você, você imagina você economizando meio milhão para importar um carro desse, meio milhão, você vai estar assim, o que você pode fazer com meio milhão de economia, não importa se você tem muito ou é razoável ou está em cima com o dinheiro, meio milhão é muito, quem sabe esse meio milhão você pode presentear alguém com esse Corvette aqui, quem sabe alguém que está te trazendo muito dinheiro, um diretor da sua empresa ou até ao menos um amigo, ele vai ganhar um Corvette desse, vai ser feliz e você com economia, ok? Isso aí, um abraço a todos, Daniel da Direct Import. E aí 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 E aí